Como proponente do projeto de lei que instituiu o Dia dos Operadores do Direito, eu preciso explicar o porquê disto. Eu, há muitos anos, sou membro da Associação Santo Ivo, uma associação que reúne advogados, serventuários da justiça, juízes, isto desde 1982, quando Dom Ivo veio de Treguier, trazendo uma relíquia de Santo Ivo, e nos propôs a criação deste grupo com vistas a comemorarmos a cada 19 de maio, que é a data de falecimento de Santo Ivo, 19 de maio de 1303, ele que foi um homem advogado, juiz, e que depois tornou-se santo devido à sua vida exemplar durante o período em que exerceu, tanto a advogacia quanto a magistratura. Santo Ivo fez um decálogo do advogado, que comumente se diz que foi o primeiro código de ética da advogacia. Sinto-me gratificada porque também como presidente da Associação Santo Ivo, propusemos ao deputado José Idar Farré, na época, que fizesse a nível de Estado o 19 de novembro, ou 19 de maio, como sendo o dia do defensor público no Estado. E isso aconteceu. Tive o prazer de, juntamente com outros associados da Associação Santo Ivo, estarmos na sanção desta lei no Palácio Piratini. Aqui em Santa Maria, quando assumi como suplente, lembrei de novamente instituir na nossa cidade este Dia dos Operadores do Direito. Nós, em Santa Maria, possuímos um monumento, um altar-monumento, na cripta da Basílica da Medianeira, e onde está Santo Ivo, e onde está também a relíquia trazida por Dom Ivo, que, antes de falecer, pediu fosse enterrado ao lado deste altar-monumento. Quem visita a Basílica da Medianeira pode verificar quantas graças esse santo padroeiro dos advogados e dos operadores do direito já foram alcançadas através das diversas placas que tem lá nas paredes ao redor deste altar-monumento. Nós, em Santa Maria, temos esta preciosidade que precisa ser também cultuada no turismo religioso, e Santo Ivo continua como sendo nosso inspirador na vida da advogacia, na vida agora, aqui, como legisladora, e pretendo sempre seguir o decálogo do Santo Ivo, que norteia as ações dentro da ética, da moralidade. Justamente, num período que estamos vivendo, conversando com os alunos, sentimos que a nossa missão não foi em vão, a nossa atuação da associação não foi em vão. Os alunos e professores que estão entrando no mundo jurídico, se tornando operadores do direito através da sua graduação em direito, colocam muito bem a situação de como são, de como enxergam, de como vem o direito dentro das relações humanas. Precisamos, todos os dias, lembrarmos do decálogo de Santo Ivo, e colocarmos nas nossas ações aqueles preceitos imaginados, pensados, em 1303, antes de 1303. Assim, é com muita alegria que vejo a necessidade de termos a sequência dessa nossa atuação, buscando sempre a inspiração deste nosso patrono. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje na TV Câmara, na semana festiva em comemoração ao padroeiro do operador do direito, que é o Santo Ivo. Estamos aqui reunidos todos para tentar trazer para você aí em casa um pouco de conhecimento a respeito das nossas atividades. Você já se perguntou o que um operador do direito faz? O que um advogado, um juiz, um promotor, um delegado, um professor, o que essas pessoas podem fazer por você? Ou, muitas vezes, o que elas fazem pela comunidade? O meu nome é Karen Wolff, eu sou professora da Faculdade de Direito de Santa Maria e sou advogada. E hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. A minha área de atuação diz respeito ao direito civil, que provavelmente muitas pessoas sequer sabem quais são os direitos civis que estão regidos pela lei ou pela Constituição e que muitas vezes nem chegam a ser exercidos pelos cidadãos. Você sabe que você tem direito ao nome, à honra, à fama, à imagem, à sua personalidade como um todo e que isso é inviolável? Imagine só nessa sociedade em que a gente vive hoje, cheia de conflito, cheia de problema político, aonde um dos nossos objetivos, nós como cidadãos de bem que somos e operadores do direito, que queremos que essa sociedade seja mais justa, mais fraterna e mais solidária, que inclusive é um dos objetivos da nossa Constituição Republicana, como vamos fazer para que isso, na prática, seja possível ou seja viável? Vamos imaginar, se você é um advogado, você vai lutar para defender o direito de alguém. Se você é um professor, você vai ensinar alguém e muitas vezes vai fazer um projeto de extensão para a comunidade trazendo esses direitos para que as pessoas possam saber exercê-los ou muitas vezes enveredar para a área da pesquisa aonde é possível tutelar novos direitos, ou seja, descobrir novos direitos. Se você é um juiz, você tentará aplicar a lei para solucionar um problema, um conflito, porque muitos dos direitos que você possui, outras pessoas também possuem. E quando eles entram em conflito, como isso será resolvido? Então vamos imaginar, imagina hoje você que é usuário ferrenho das redes sociais, Facebook, WhatsApp, tudo isso que está na nossa vida, ao nosso alcance, com uma velocidade espantosa. Você já pensou se o seu nome ou a sua honra ou a sua imagem é agredida nessas redes? Até que ponto eu posso me valer da minha liberdade de expressão, sem poder macular o meu direito de personalidade, que é inviolável? Então, quando a gente entra nessa esfera do direito, a gente tem que pensar o direito como uma ciência, mas também como um caminho para que a sociedade evolua nas suas relações e para que as relações com todos sejam cada vez mais harmoniosas. O nosso papel, enquanto um operador jurídico, é tentar não só agir na conformidade da lei, para, às vezes, solucionar problemas, ensinar conteúdos, para aplicar a legislação, para investigar, muitas vezes, delitos também que acontecem, mas também tentar informar a sociedade. E é isso que a gente está aqui hoje, para trazer para você informação a respeito de tudo o que acontece na nossa vida cotidianamente. Eu tenho certeza que você vai nos acompanhar e vai ver milhões de pessoas falando aqui e nossos operadores que vieram para trazer a informação para você que está em casa. Então, pense. Se você gosta muito dos seus direitos e preza por eles, tente entendê-los, tente estudá-los, procure essas informações, porque o operador pode trazer até você, mas também você pode procurar e descobrir junto com o operador. Até a próxima! Olá, meu nome é Adriano Sartori, eu estou no oitavo semestre da FADISMA, curso de Direito, e fui convidado aqui para comentar brevemente o que seria o direito e a importância do direito para a nossa sociedade. No primeiro momento, falar do direito é uma coisa muito complicada, porque se nós pensarmos o direito em si, ele surgiu, na verdade ele é atemporal, né? Atemporal, de todas as sociedades que surgiram, de alguma maneira, trataram de direito. Então, seria uma questão muito difícil a gente resumir essa matéria em poucos minutos. Mas o que hoje para nós é direito é a importância de nós termos uma lei que nos regula como sociedade, ou seja, nós temos liberdades, nós temos deveres, nós temos obrigações que devem ser cumpridas pelos cidadãos que aqui habitam, no caso, o Rio Grande do Sul, o Brasil, Santa Maria. E a lei municipal, essa de 2008, do operador de direito, é muito importante, porque ela traz uma ciência para a população do que é ser operador de direito e como trabalhar com essa informação. Porque o curso de direito, como eu estou na academia, eu percebo muito, ele é muito amplo, tem muita matéria para a gente estudar e nunca tem fim esse estudo. Então, se para nós, acadêmicos, já é difícil, imagina para uma pessoa que tem um ensino médio, ensino fundamental e não tem acesso a essa informação. Então, é muito importante que leis como essa surjam para que os operadores do direito trabalhem com essa informação e possam trazer essa informação para a sociedade. porque o curso é muito extenso, a academia é muito extensa, o conteúdo é muito extenso e se a gente não der atenção devido a ele, a gente vai só viver em sociedade sem ter ciência de quais as leis dos regem. Então, essa é a importância primordial de uma lei e a importância maior de estudar direito é saber como a gente é regulado em sociedade. Olá, meu nome é Juliana Mota, eu sou acadêmica do curso de Direito da FADISMA e estou aqui para falar sobre os operadores do direito, o direito e a sociedade. O contexto atual, também chamado de globalização ou pós-modernidade, é caracterizado pelo intenso desenvolvimento tecnológico, que permite o estreito contato entre os diferentes povos. Os estados nacionais, as fronteiras dos estados nacionais parecem encolher-se. Os negócios, as atividades econômicas, as relações em todos os campos se dão de forma muito rápida e as informações chegam de forma instantânea em qualquer lugar. Se, por um lado, os novos tempos trouxeram tantos benefícios, tantas vantagens materiais ao homem, como o conforto, a agilidade para resolver os seus problemas, por outro, acabou nos legando uma extrema desigualdade social e uma supervalorização do consumo de bens, em detrimento do valor humano, em detrimento da valorização do ser humano. O gigantesco mercado foi capaz de diminuir significativamente a ideia de coletividade entre os espaços físicos. No Brasil, as desigualdades sociais iniciaram-se com a colonização portuguesa. Nesse período, o trabalho escravo gerava riquezas aos portugueses, ao Estado português. Com a extinção do trabalho escravo, a desigualdade continuou, evoluiu, conforme o nosso processo histórico. E hoje, continua a causar sofrimentos, lesões, danos, inúmeras injustiças a tantas pessoas. Diante desse cenário, diante desses problemas sociais, o crescimento do consumismo, do individualismo no país, faz com que surjam novas ações, novas atuações. Preocupadas com o outro, com o desenvolvimento da cidadania plena e também com os voltados para a solidariedade. Dentre essas situações, dentre essas atuações, citam-se o trabalho dos operadores do direito. Podemos citar aqui os promotores públicos, os magistrados, os advogados. É evidente que o direito tem evoluído lentamente, mas tem sim, aos poucos, se desvinculado do passado de mera aplicação técnica da lei. Sem levar em consideração a realidade do ser. Os operadores do direito têm construído um novo horizonte, têm construído uma nova forma de atuação, defendendo e buscando a efetivação dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1888. Essa atuação, com o bem-estar do homem, contribui para o combate e também a resolução dos diferentes conflitos sociais. Estes acabam, muitas vezes, desencadeando as intervenções significativas dos operadores do direito. Podemos citar alguns exemplos. No direito de família, ou melhor, na vida familiar, quando os operadores do direito precisam atuar para fazerem os genitores apagarem os alimentos aos seus filhos menores. Quando amenizam as dores, ajudando, auxiliando a buscarem medicamentos e também auxílio, tratamentos médicos. Também contribuem para que se possa conquistar os benefícios no INSS. contribuem nos setores sociais, intervindo, ajudando, auxiliando, como é o caso do Ministério Público, que atua nos setores sociais e também educacional. Não agindo somente de forma punitiva, mas também preventivamente. Enfim, são tantos momentos de ação, de labuta, de construção de um novo direito, de uma sociedade mais harmoniosa e igualitária. Assim, percebe-se que a tarefa dos operadores do direito é árdua e desafiadora. No entanto, é necessária, nesse mundo de incertezas, elaborar ações voltadas à superação do individualismo exacerbado, que se alastrou em todas as relações sociais, se alastrou em toda a nossa sociedade, é muito importante. Também é fundamental lutar pelo interesse da coletividade, pelo diálogo de paz, pela sociedade mais justa e digna, onde o ser tenha preponderância sobre o ter. Olá, meu nome é Camila Júlia Brito, sou acadêmica do quinto semestre de Direitos da FADISMA e estagiária na Defensoria Pública da União. Bom, primeiramente, por que escolher o direito? Escolheu o direito, além de influência familiar, também porque é importante a existência de operadores do direito para garantir a eficácia dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na nossa Constituição. Bom, o direito, ele é uma ciência jurídica muito ampla, nós temos diversas áreas, mas no primeiro semestre nós aprendemos dois conceitos muito importantes e que, basicamente, podemos explicar, em resumidas palavras, o que é o direito. O direito, ele pode ser observado sob dois aspectos, o direito objetivo e o direito subjetivo. O direito objetivo é o que está estabelecido nas nossas normas e é o Estado que as impõe para garantir a ordem social. Ao passo que o direito subjetivo é a faculdade que todas as pessoas têm, todo cidadão, para garantir e fazer valer os direitos individuais que estão estabelecidos nessas normas. Ainda, através da justiça, nós podemos ter a efetivação e a garantia desses direitos quando são violados ou sofrem ameaça de lesão. Porém, essa justiça não pode ser vista em caráter individual e sim sob um caráter coletivo. O que isso quer dizer? A justiça coletiva, ela deve ser promovida para garantir a isonomia entre todos da sociedade, que é o que está estabelecido na nossa Constituição. Por isso, os operadores do direito servem para garantir e promover a justiça social e coletiva, como também a eficácia dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na nossa Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Bruno Seligman de Menezes, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia da FADISMA, da UNIFRA e da Antônio Meneghete Faculdade. Fui convidado hoje para falar aqui um pouquinho da nossa atividade docente e tentar relacionar com esse mercado tão amplo que é o mercado dos operadores jurídicos. Hoje em dia está bastante em evidência esse mercado de concursos, que as pessoas procuram o direito justamente para procurar uma carreira mais estável e isso de alguma maneira preocupa quem lida diretamente com a ciência do direito. Então, eu tento levar na minha vida acadêmica uma frase do Paulo Freire em que ele diz que a teoria sem a prática é verbalismo e a prática sem a teoria é ativismo. Essa frase é perfeita para descrever exatamente o que a gente vive hoje no nosso mundo jurídico. Nós temos uma academia que escreve grandes tratados que dificilmente se comunicam com a prática e nós temos nos fóruns decisões incríveis que não têm base teórica nenhuma. O nosso papel é tentar aproximar a academia do fórum, aproximar a teoria da prática. O direito penal entra onde nessa história? Num momento social bastante conturbado que nós vivemos, de uma política totalmente sem crédito, o direito penal vem sendo chamado para socorrer esses mais variados problemas da nossa sociedade. Então, nós vimos a operação Mensalão, nós vimos agora a Lava Jato, nós temos visto uma quantidade bastante grande de operações penais, de natureza penal, para tentar resolver problemas políticos tradicionais no nosso país. Isso faz com que nós tenhamos um inchaço de processos criminais em todo o país. Essas grandes operações desencadeiam um sem fim de processos muito menores em cidades as mais variadas do país. E aí entra exatamente o direito penal. Qual é o papel do operador do direito? O papel é justamente esse, é pegar um fato duro da nossa vida social, é pegar uma situação que nós entendemos vulgarmente por crime e aplicar sobre este fato uma teoria, uma teoria que já vem consolidada há mais de 100 anos e não basta que a gente queira que alguma coisa seja crime, é necessária que ela preencha uma série de requisitos. Esse é o nosso papel na academia, é mostrar o que é o crime, como ele se constitui e que nem sempre basta a gente querer que algo seja crime. É necessário que haja uma previsão legal, é necessário que uma série de requisitos sejam preenchidos. E uma vez verificado que houve um crime, esse sujeito tem o direito de responder a todo um processo, responder o processo em liberdade, responder o processo com presunção de inocência, com ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, possibilidade de recorrer de suas decisões. Então, o que o direito penal e o processo penal vão fazer? Eles vão pegar o que é muito próximo a todos nós, e vale lembrar que a literatura e o cinema exploram muito essa temática, daí porque é muito próximo a nós. Os jornais estampam manchetes de crimes nas primeiras páginas. Então, é uma temática próxima a nós, mas o direito penal e o processo penal vão colocar as regras do jogo. Na faculdade, nós aprendemos a respeitar as regras do jogo. O jogo precisa ser jogado com todas as suas etapas sendo cumpridas. Se não for cumprida, nós estamos violando não só os códigos penal e processo penal, mas violando também a Constituição. E eu acho que numa faculdade de direito, quando a gente está se habilitando para ser um operador jurídico, a Constituição tem que estar em primeiro lugar. Nós precisamos, sobretudo, respeitar a Constituição, porque senão nós vamos viver um estado de barbárie. Legenda Adriana Zanotto